Olá amigo, eu quero deixar para você aqui um pensamento rápido do livro Caminho a Cristo, página 96, que diz assim, ore em seu aposento particular, assim diz a Bíblia também, durante os seus afazeres diários, durante o trabalho, durante as atividades do dia, deixe que o coração se eleve a Deus, em qualquer lugar, em qualquer momento, era assim que Enoque andava com Deus, essas orações silenciosas sobem como precioso incenso até o trono da graça, Satanás não pode vencer aquele cujo coração está arraigado em Deus, o problema que dizemos às vezes, amigo, é que não temos vontade de orar, dizemos que não temos tempo para isso, não conseguimos parar para orar, mas conseguimos parar para olhar as redes redes sociais, conferir as mensagens nos aplicativos, conversar com as pessoas, ver um vídeo no YouTube ou na televisão, mas dizemos não temos tempo para orar, portanto vamos agora orar, dizendo adeus Senhor, não temos desejo de orar, mas dá-nos esse desejo, se você quer orar comigo agora, concentre-se, Senhor em nome de Jesus, quantas e quantas vezes não temos orado, não temos desejo de orar, não temos vontade, não queremos parar as nossas coisas, as nossas atividades, não queremos deixar o celular de lado, as redes sociais, os amigos, os entretenimentos para falarmos contigo, pedimos perdão a Deus, por termos falado tão pouco ou quase nada contigo, e quando falamos só pedimos coisas, conversas superficiais, Senhor a nossa oração agora é, dá-nos mais desejo de orar, dá-nos mais vontade de falarmos contigo, nos perturba, nos incomode, nos tire a paz, mas fale ao nosso coração e que ela ela não volte, que essa paz não volte, enquanto não realmente tivermos uma vida de oração, de conversa constante contigo, através da oração, portanto em nome de Jesus, ajuda-nos a sermos homens e mulheres de oração, em nome dele oramos, amém.